Quem vê essa estrutura nem faz ideia da importância que ela tem. Aqui é uma unidade fixa de treinamento de NR33 e NR35, espaço confinado e trabalho em altura. É um centro de treinamento que é para capacitar os trabalhadores que operam, que fazem esse trabalho dentro das empresas. Ou seja, é ter certificado, está habilitado para poder estar operando com esse tipo de trabalho. O Centro de Treinamento em Saúde e Segurança do Trabalho é um complexo com estruturas e equipamentos voltados à capacitação de profissionais da indústria que atuam em espaços confinados, com trabalho em altura ou operam em pilhadeiras. Aqui nós ensinamos a parte técnica de atendimento às atividades conforme prevê a norma, a norma regulamentadora 33 e 35. Aqui nós simulamos o trabalho real, nós não paramos a equipe, nós trazemos eles para cá para simular o trabalho real. E aqui também nós fazemos várias simulações de resgate, de possíveis acidentes e como eles agirem ali diante de uma situação atípica, de um acidente ou de um incidente. Então aqui eles são ensinados a reagirem a essas situações. O Centro de Treinamento fica à disposição das empresas para que elas enviem os profissionais a serem capacitados e as pessoas da comunidade em geral que queiram se qualificar em uma dessas três especialidades. Os cursos têm duração de 8 horas a 32 horas aula. Uma estrutura toda pensada para qualificar profissionais e naturalmente com essa qualificação evitar também diversos acidentes que a gente vê por aí. Uma estrutura essa, por exemplo, é fixa. Ela é justamente para ensinar esses alunos, esses funcionários, esses colaboradores a como lidar em situações reais. O mais importante de tudo isso aqui é porque além do conhecimento, a gente observa que toda essa estrutura, todo esse investimento, leva segurança, que é o ponto mais importante. Exatamente, Fred. É nosso objetivo do SESI é trabalhar essa parte da segurança, diminuir bastante o número de acidentes que tem acontecido na região em torno de Aparecida. Então aqui nós temos uma simulação de uma caixa que vai usar todas as técnicas de entrada e salvamento e reduzir esse número grande de acidentes que a gente está prestigiando, está vendo todo dia no noticiário. Agora, é importante também que a gente saiba que essa aqui é apenas uma, né? De muitas que ainda virão. Exatamente. São sete laboratórios no estado do Goiás com esse conjunto aqui, mas uma quantidade grande de unidades móveis para deslocar pelo estado. O que representa isso para a indústria? Isso é um investimento que a Federação das Indústrias tem feito para dar respaldo ao treinamento e qualificação do seu trabalhador, né? Ou seja, nós estamos falando de mais qualificação, menos risco para a indústria. E eu não sei se você percebeu, mas o grande objetivo é trazer a realidade para quem está aprendendo. Tanto é que aqui nesse local, vem comigo aqui que eu vou mostrar, olha só. Aqui é uma simulação real, a gente está mostrando. Isso aqui é como se fosse um silo, né? Um depósito. Exatamente. Uma caixa, um silo, um tanque de cozimento. Ou seja, numa situação de um acidente, os alunos que vêm para cá, eles saem daqui muito bem preparados. Porque daqui, eles saem vivenciando aquilo que acontece no dia a dia. Claro que o grande objetivo é que esses acidentes não aconteçam. Mas caso aconteçam, o aluno tem que estar preparado. O colaborador sai daqui sabendo o que fazer numa hora de desespero. Exatamente. Primeiro, a gente quer que a pessoa esteja qualificada, preparada para não acontecer acidente. Que ela possa chegar aqui, fazer os testes, as análises do ambiente, diminuir riscos. Que não aconteça nada. Caso venha acontecer um acidente, que quem esteja do lado de fora esteja preparado para fazer o salvamento no menor tempo possível. Isso significa o quê? Investimento pensando em salvar vidas. A estrutura está localizada na sede do SESI, no bairro Vilá de Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Com um investimento de R$ 453 mil, as melhorias são destinadas ao atendimento às normas regulamentadoras da NR35 e 33, que dizem respeito a trabalho em altura e espaços confinados. A nova estrutura tem capacidade para atender mensalmente 22 turmas e 22 alunos, em treinamentos específicos por exigência legal. E os investimentos não param. Essa aqui é apenas uma unidade. Serão no total sete espalhadas em todo o Estado, levando qualificação e profissionalismo. As melhorias na área da segurança do trabalho na rede SESI do Estado englobam investimentos total de mais de R$ 3 milhões. E incluem os polos de Jatai, Rio Verde, Minassu, Niquelândia, Itumbiara e Catalão, que também serão contemplados com centros de treinamentos fixos até o final desse ano. Nos próximos dias, Goiânia, Anápolis, Catalão, Mineiro e Itumbiara e Niquelândia receberão também unidades móveis para levar os serviços onde o trabalhador está. Goiânia, Anápolis, Catalão, Minassu, Númer europa,